Que tem a ver com esta época natalícia, mas se a perceberem, o poema de João Coelho dos Santos, desta vez, tem aqui um pequeno senão. Ou se calhar um pequeno, se sim, vejamos e ouçamos, porque vai dar para ver e para ouvir. Natal. Minha irmã, meu irmão, mesmo que te sintas na tal tristeza, pobre ou doente na tal solidão, deixa envolver-te na tal fantasia, na tal estrela guia, na tal esperança, na tal emoção, e sentirás na tal certeza, na tal verdade, o que é o Santo Natal. Ergue aos céus o teu pensamento e celebra, porque, na tal noite fria de dezembro, na tal e irrepetível noite mágica, na tal caverna nasceu. Teu irmão, teu salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. É Natal, é Natal, é Natal. Oh João Coelho dos Santos, adorei este poema, este se não e este se sim. Muito bem, muito gosto em ouvir mais uma vez e passar na Rádio Maréu Lustar e também nas Rádios em Cadeia, o Grupo Mais Rádio de Setúbal e o Grupo Mais Rádio Chileno Chilax através do Grupo de Rádio Manelo Lustar. Vamos a ver se em 2024 continuamos, porque há sempre mudanças nestas coisas mas será sempre um imenso prazer recitar-te em qualquer situação. Bom Natal, boas festas para ti e também família e muitos amigos, que eu sei que tens muitos amigos e é tão bom ter amigos. Obrigado. Obrigado.